Esse livrinho daqui, vocês ainda não foram suficientemente apresentados, ele é o Ayurveda Anatomy. Ele é do mesmo autor, que é o autor desse nosso livrinho que agora é azul, antigamente era marrom, a primeira edição, que é o nosso Ayurveda Padara Tavignan. Ok? E ele se chama Professor C.R. Agnevesh. E ele é um estudo que no capítulo 4 a gente vai ter mais, digamos assim, sobre o que é anatomia e fisiologia ayurvédica. Ayurvedia, sharira, rachana, vignana. Mas tudo bem. Até a câmera está meio louca aqui diante da informação. Ela está oscilando. Bom, então esse livro daqui, eu mostrei um post que tem lá do Instagram também, de vários nomes, 20, 30 nomes, sobre a palavra sharira. Quem quiser ler lá, é da página 16, 17 desse livro daqui. Mas, qual é o ponto fundamental para a gente de abrir uma lupa nanoscópica nessa palavra sharira? Sharira significa, de uma forma sintética, você vai morrer um dia. Memento mori. Esse corpo vai morrer um dia. Essa é a essência da palavra sharira. O que não vai morrer quando esse corpo morrer é o seu processo de consciência, que é uma centelha de um processo de consciência maior. Então, dentro dos links que compartilhei com vocês, foram três links. Um é do Easy Ayurveda. Sharira, Formation Body Ayurveda. Esse link daqui, ele é um link que vocês podem ler primeiro. O Easy Ayurveda, no geral, traz uma informação suficientemente confiável. Para vocês pegarem uma primeira leitura em inglês, é. Qual é o problema do Easy Ayurveda? Você não consegue copiar o que está escrito. Então, aquela história do tipo copia e cola no tradutor não funciona tão bem. Depois disso, para a galera que, digamos assim, já quer estudar de uma forma mais aprofundada, tem esse link do Tcharak Samhita Online, que é o Sharira Istana. O Sharira Istana, ele é uma das partes do texto do Tcharak Samhita, que ele fala sobre a composição do corpo. Esse texto aqui do Tcharak Samhita, ele é muito interessante. Atenção que o Tcharak aqui, ele é escrito com CA, em vez de CH. E ele mostra um aspecto poderoso do Ayurveda, que é, antes de falar do corpo físico, o Ayurveda descreve o conceito de que esse corpo físico, ele é um instrumento de desenvolvimento espiritual. Então, antes de estudar a anatomia física, o Ayurveda estuda a anatomia cósmica. O que isso significa? Nós estamos encarnados como seres humanos para evoluir espiritualmente. Na nossa visão ocidental, a gente simplesmente é a união de um espermatozoide com um ovócito secundário, formando um óvulo, certo? Não é isso que a nossa cultura nos adestra? Você é apenas um produto físico-químico, de uma ejaculação em um período ovulatório. E é isso que torna você um ser vivo. Do ponto de vista Ayurvedic, no momento em que o ovócito e o espermatozoide entram em yoga, que apenas um daqueles trilhões de processos kármicos que estão disponíveis naquele tempo são autorizados pelo divino para encarnar, uma luz de uma centelha entra dentro daquele momento, e aquilo é chamado de fecundação. Então, a fecundação, dentro da perspectiva do Ayurveda, é o processo onde a alma abre o espaço entre um espermatozoide específico e um ovócito específico, porque poderia ter sido o mês anterior, poderia ter sido na próxima ovulação também. Então, já veja só, como a noção do conceito de Sharira abre um espeque totalmente distinto de conversa sobre a existência, da condição da existência humana. Sharira é a sua parte que vai morrer. Atma ou o que seja, é a sua parte que vai renascer depois desse corpo, dessa união da sua alma com esse corpo, ter chegado ao fim. Da mesma forma que você, quando tem uma vela, você tem um pavio. Aqui, no caso, a gente tem um pavio. Certo? Você pode botar óleo várias vezes aqui. Ok? Isso, digamos assim, é Ayos. Mas esse pavio é o Sharira. A chama é o Atma. É pela união desses três poderes que nós somos o ser humano. O que o Ayurveda quer? Manejar a quantidade de óleo ali, para esse, digamos assim, pavio aqui não ser muito destruído. Conforme o óleo acaba uma vez e você tem que botar de novo e você tem que reacender, aquele pavio vai acabar sendo destruído. Mas olha só que interessante. É a noção ayurvédica de vela e a nossa visão ocidental de vela. A noção ocidental de vela é com parafina, certo? É muito difícil você manejar a parafina. Do tipo assim, ela escorre para o lado, você botar mais parafina em cima da vela é difícil. Mas se aqui tiver acabando óleo, eu simplesmente botar mais óleo. Para o pavio não faz a menor diferença, porque o pavio, ele puxa o óleo para dentro de si. A parafina, ela não é puxada. Ela é queimada só em uma superfície pequena. A não ser que sejam aquelas velas de sete dias, que é, digamos assim, uma vela um pouco mais inteligente do ponto de vista ayurvédico. Então, quem quiser ler esse Charaxamita online, que, digamos assim, é uma jornada, esse dá para copiar e colar, a primeira coisa é a noção cosmológica do Sharira. Depois, ele fala sobre as condições aonde esse momento de fecundação da alma no corpo vai acontecer. Como que você faz para isso ser relativamente mais saudável? É capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 desse Sharira. Atenção, a palavra é Sharira. Stana. Essa sessão onde isso é discutido. No terceiro capítulo, vai haver uma noção sobre como que, muitas vezes, esses processos de formação embriológica podem sair errados. No quarto capítulo, é um aspecto muito interessante do Ayurveda. A descrição, mês a mês, de como que a gestação deve ser propriamente conduzida e alimentada para que cada um dos dados, etc., e tal, seja feito um progresso onde cada lua traz um espectro de formação diferente. A gente, a princípio, não nasce em nove meses solares. A gente, na verdade, nasce em 40 luas. A conta correta, do ponto de vista existencial, são 40 luas. 40 luas, não. 40 semanas, desculpa. E isso vai rolando em relação ao processo. 40 luas, ia ser muito tempo. Tem o processo da lua encher e da lua esvazial. Da lua encher e da lua esvazial. Do como que isso passa um mês lunar. O mês lunar é mais adequado para contabilizar a gestação do que o mês solar. Tanto é que a gente fala, a lua é cheia, vai nascer, etc. Aí o capítulo 5 vai ser o estudo sobre como a pessoa vai ter mais capacidade de ser desenvolvida de um aspecto psíquico, intelectual, a partir desse processo de gestação, etc. E só no capítulo 6 que existe um processo do estudo anatômico do corpo, disso que a gente chama de anatomia dentro da nossa visão ocidental, que você disseca, etc. O capítulo 7 vai dar medidas do Da Vinci lá, o quanto que isso daqui tem relação com aquilo, o quanto que essa mão fechada tem a ver com essa cuia tem a ver com o tamanho do teu estômago, o quanto que tua mão fechada tem a ver com o teu coração. Essa relação, digamos assim, harmônica entre o que seria o ser Da Vinci com o Ayurvédico, o que são as proporções áureas no corpo humano, como que uma pessoa pode ser doença, porque eventualmente o braço é muito maior, ou a perna, etc. Uma pessoa de formação mais cafa vai ter o corpo distribuído em uma parte mais, o divata, assim vai. E atenção, o oitavo capítulo, ele fala sobre o processo de renascimento, não de você, mas do seu filho. Então, o processo de nascimento do teu filho acontece, a princípio, quando, antes de você nascer, todo o processo kármico foi encaminhando. Observa o que é o estudo do Ayurveda. O estudo do corpo no Ayurveda envolve como que antes de você ser formado, você de alguma forma pode influenciar esse processo. Como todo o processo de formação do seu corpo esteja no período... O estado do corpo no Ayurveda, ou seja, Obrigado.